Ai, eu adoro essa série, é muito legal. Nossa, como é que você achou? Pode entrar! Pode entrar! Oi, Lulu! Oi, mami! Lu, tudo bem? Tudo bem, e você? Menina, você ainda tá assim. Assim como, mami? Como assim? Relaxando, Luluca, hoje é o nosso voo. Você não tá com vontade de viajar, não? Ai, meu Deus do céu, é hoje, mami? Eu esqueci, menina! Ai, meu Deus do céu, é verdade, mami? Ainda bem que você me lembrou, eu tinha esquecido, deixa eu correr. Corre, senhora, você já fez as malas, né? Ah, malas? Eu esqueci, mami! Tá, olha só, foco, uma mala pequena, não precisa de muita coisa, nós vamos falar poucos dias lá. Tá bom, combinado, mami? Ai, deixa eu já ver aqui, então. Eu volto em meia hora. Tá, nossa, eu só tenho meia hora pra fazer minha mala? E se arrumar, né? Ou você vai... Esse é o seu look aéroluxo. Não, eu vou trocar de roupa! Ai, meu Deus do céu. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu tô encantada com esses bonequinhos do Roblox. Fala sério, gente, essas menininhas são muito fofinhas, né? E essas bonequinhas lindas, fofas e maravilhosas estão indo viajar. Então, bora acompanhar a rotina da Luluca e da Tia Celi indo viajar. E a Luluca, como sempre, atrasada, né, gente? Pois é, né, Luluca? Então, vamos lá, Luluca, que você tem que arrumar essa sua mala. Ai, meu Deus do céu, deixa eu correr aqui pra arrumar minha mala logo, então cadê? Minha mãe disse que é pra ser uma mala pequena. Mas também acho que não pode ser uma mochila, eu acho que tem que ser uma mala-mala, né? Ai, meu Deus, onde que tá minha mala, gente? Eu não acho nessa bagunça. Ai, minha mala, cadê minha mala? Ufa, tá, achei minha mala. Essa aqui, então agora eu vou deixar a minha mala aqui mesmo no chão. Porque, deixa eu começar... Ai, meu Deus do céu, bati a mala em tudo aqui. Tá, a mala vai ficar aqui e eu acho que já tá... Eu vou colocar só uma roupa aqui, essa roupa, eu vou colocar essa outra, esse tênis. Tá, essa sandália, eu acho que tá ótimo assim a mala. É, tá pronta a minha mala, eu vou deixar ela aqui no chão, enquanto eu me arrumo agora. Ai, gente, tá, deixa eu ir me arrumar, então eu vou tomar um banho. Ai, tem que ser tudo correndo, senão eu vou me atrasar. Ai, meu Deus do céu, que ela toma banho. Parece que ela tá marcando. Prontinho, é, gente. Ai, meu Deus, vou tomar um banho aqui bem rápido. Não posso relaxar muito na banheira, né, Luluca? Tá bom, corre. Ai, tá bom, agora deixa eu vir aqui, eu vou escovar meus dentes. Pronto, pronto, já escovei. Ai, bora, 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 meu Luca, corre. Tá bom, é agora. Ai, fechei a porta na minha cara. Agora vou me trocar, ficar pronta, linda, maravilhosa, pra ir viajar. Então deixa eu ver, que look que eu vou escolher pra ir no avião? Tem que ser um look bonito e ao mesmo tempo confortável, né? Ai, gente, que coisa mais linda é esse? Eu gostei, mas eu quero um outro look. Deixa eu ver um outro look. Tá, calma. Mami, como tem umas coisas aí? Tá tudo bem, eu já tô pronta. Já tá pronta? Eu vou escolher um calçado confortável, Luluca. Tá bom, mami. Ai, gente, a minha mãe já tá pronta e eu ainda tô assim. Tá bom, eu acho que eu vou colocar... Será que eu ponho esse look mesmo? Mas será que esse look vai ser confortável no avião? Eu acho que ele vai. E ele é bonito. Ai, olha esse. Mas eu acho que... Ai, olha esse look, mami. Hum, tá chique, mas vai passar frio. Será que eu vou passar frio, gente? Tá bom, eu acho que eu vou colocar essa roupa aqui, então. Eu gostei, ficou uma calça com uma blusa rosa. Eu achei bem colorida. Ai, cadê aqui agora? Agora deixa eu soltar o meu cabelo. Hum, será que eu faço algum penteado? Ai, eu acho que eu vou fazer um penteadinho. Ai, eu vou colocar assim, ó. Com óculos na cabeça. Ai, eu adorei esse look. Tá ficando muito linda. E agora, eu só vou trocar o meu sapato. Será que eu coloco um tênis? Eu acho que um tênis vai ser mais confortável, né? Hum, eu vou pôr um tênisinho assim. Cadê? Deixa eu ver. Ah, não. Não ficou muito. Não ficou muito confortável esse tênis. Ai, deixa eu ver se tem algum outro mais confortável. Ai, eu tô... Eu tô muito... Ai, eu tô nervosa. Será que eu vou chegar atrasada? Ai, meu Deus. Já pensou eu perco o voo? Nossa, se eu perder o voo, minha mãe vai ficar muito brava comigo. Tá bom, esse tênis branco? Hum, pode ser esse tênis branco aqui? Vou loucar. Oi, mami. Ai, que linda que você tá. Obrigada, mami. Ela pronta, né, Lu? Sim, eu só não tô achando o que eu vou colocar no meu pé. Olha o tamanho dessa bota, mami. Ai, gente, eu não sei o que eu... Ah, eu posso colocar um tênis assim, ó. Acho que ficou bom. Ficou bom esse tênis, mami? Ficou ótimo, Lulu. Agora só vamos. Eu tô de croque, menina. Vamos? Sério? Tem um espeto no meu pé, que eu não tô... Tem um o quê, mami? Tem um espeto. Um espeto? Ah, então eu vou de chinelo branco assim, ó. O que você acha? Vamos embora, senhora. Vou de chinelo rosa. Pronto, mami. Ai, como que eu saio daqui mesmo? Aqui, ó. Gostou do meu look? Vem, Lu, já tô nas escadas te esperando. Tô, peguei minha mala, mami. Tô indo. Nossa, minha mala toda vira. Vem, Lulu. Cadê você, mami? Tô indo. Já tô recebendo as escadas. Mami, eu achei o meu look tão confortável pra ir no avião e tão fofinho. O que você achou? Achei lindo. Peraí que eu vou apagar tudo por aqui. Apagar as luzes, né, mami? Tá, apagou tudo. Tá faltando aqui perto da escada. Apaga aí, senão a gente... Ai, mami, mami. Que horas é o nosso voo? Ai, menina, já tô perdida. Vamos, vamos, vamos. Você não sabe que horas que é o voo, mami? Ai, meu Deus do céu, deixa eu olhar aqui na passagem. Mami. Sim. É daqui três horas. Não há greve. E é uma hora. E daqui até o avião é uma hora, mami. Sim. É de um Uber. Não, eu dirijo. Ah, é verdade. Ai, meu Deus. Eu não tenho medo, viu? Quê? Nada, não falei nada. Você falou que você tem medo comigo dirigindo? Ai, gente, eu fui arremessada pro outro lado. Você tem medo comigo dirigindo? É, né, Lulu? Ai, eu tô sendo arremessada pro outro lado do carro. Ai, eu já tô sentada balançando a mão. Pronto, já coloquei a mala aí, mami. Tá pronta? Tô pronta. Ai, gente, o que eu tô fazendo no meu carro? Bora, então, galera. O que é essa mala de cima? É, ele que dá, tem que cortar a mala, amarra a mala do lado de fora. Tá bom, tô indo. Cadê o aeroporto? Ai, mami, aquele avião ali que tá saindo não é o nosso, não, né? É, calma, calma. Ah, ele tá voltando pousando, mami, então é o nosso. Tá amanhecendo, Luluca. Mami, se o avião tá pousando ali é porque é o nosso, não é? É, mas eu acho que não é por aqui o caminho, eu tenho que dar a volta na ponte. Ai, eu tenho que arrefeçar a ponte, gente. Errou. Ai, meu Deus do céu. Olha que ponte mais linda. Ô, Luluca, alguém já falou que é pra andar na sua, do seu lado, que a linha amarela é a de mídia. Desculpa. Olha que ponte mais linda, mais cheia de graça, ela, menina, que vai fazer a gente chegar no aeroporto. Tá agraçada, né? Gente, mas, menina, cadê o aeroporto? Cadê o aeroporto? Gente, cadê o aeroporto? Mami, cadê? Eu não sei, mas tá ali daqui do outro lado, tem que dar a volta inteira. Como assim, como assim, a volta inteira? Ai, meu Deus, você tem que pegar essa ponte pra esquerda. Aqui, ó. Mas aqui não dá pra ir. Vai pra lá, vai pra lá. Tá bom, tá bom. Essa aqui? É, menina. Ai, não sabia nem o caminho, eu tenho que ser GPS. É, mama, eu não sei mesmo o caminho. Tá, agora eu acho que é esse aqui já bem na frente, aqui, ó. É pra esquerda, né? Mami, eu já tô a 100 por hora, não dá pra correr mais. Tá bom, menina. Ah, esse aqui é o hotel. Agora é pra esquerda. Pra esquerda? Cuidado com o cozinho. Tá, agora tá chegando, né? Cuidado. Cuidado. Esse aqui, mami? Esse aí. Tá bom. Ó, 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 galera, estamos chegando. Tá, vai estacionando o carro que eu vou fazer o check-in. Tá, 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 tá bom. Ai, meu Deus, onde que é o estacionamento do aeroporto? É, ali, ó, chegada. Tá, pera aí, vou estacionar aqui, mami. Muito bem, vai logo, menina. Calma aí, que eu não sei estacionar correndo. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom? Tá bom. Vamos. Cheguei embora, mami. Bora, menina. Ó, veio outro carro estacionar aqui também, hein, mami. Será que ela vai comendo logo aqui, gente? Eu acho que vai cabra nada, porque ela largou o carro no meio do nada ali, gente. Mami, é o Rifles ou o Departuris? É chegada, chegada. Ah, tá. Ou os Departuris. Não, é Departuris. Departuris. É Departuris, mami. Ai, meu Deus do céu, você tá vendo tudo errado, menina. Security check. Primeiro aqui, né? Não, vamos. Você já fez o check-in? Self-check. Você já fez o check-in? Já peguei, peguei meu bilhete. Ah, tá. Peguei também o meu. Já fiz o check-in. Bora, mami. Bora, menina. Vem aqui no security. No security. Ah, não. Desfaxar a mala, mami. Tem que desfaxar a mala, menina. Desfaxou a sua? É. Tentei. Deixa eu desfaxar a minha. Com licença, gente. Desfaxei. Bora, então, mami, que eu já desfaxei minha mala. Bilhete. Pega o bilhete na mão. Vamos aqui, ó, no security. Vamos no dois, tá? Eu também vou no dois. Então, bora. Passa aqui o cartão de... Mami, você não passou o cartão de impacto? Não tem bagagem de mão, não? Não tem. Também não tenho. Então, bora. Não, 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 não. Amiga, não pode. Vai apitar, gente. Agora, sobe. Qual que é o nosso portão? É, acho que eu vi que era portão dois. Portão dois? Ai, que bom, gente. Porque se fosse o último portão, já ia ficar nervosa. Mami, a gente nem... Ai, tá bem que a gente não vai nem precisar ficar no mal de vir, porque a gente não ia ter mesmo. Não ia. É, e agora? É esse aqui, ó. On time? Vai decolar daqui cinco minutos? Daqui cinco minutos, mami. Mami, gate um? Mas esse é o gate um, mami. É o gate um mesmo. É o um que a gente tem que ir, mami? Sim, gente. Ah, tá bom. Você compra certo, boa, papai? Eu comprei. Mami, você comprou pra todo mundo prédio, gente. Tá lindo. Gente, mas é isso. Eu vou contar aqui no meu vlog, então. Deixa eu gravar aqui, tá, mami? Tá bom. Só um minuto. Mami, você espera um pouquinho? Será que será? Você espera, né? O avião que não espera, né, mami? Pronto, já tô fazendo aqui a entrada, tá? Não, no avião, mami? Mas o avião nem chegou ainda, gente. Chegou lá. Tá, deixa eu gravar aqui pro meu vlog. Só um minutinho, gente. É, então, galerinha. Ai, como que eu faço aqui, meu Deus? Aqui, ó. Aí. Então, galera, estamos indo para Paris. Se vocês não sabem, eu fiquei muito feliz com esse acontecimento. É isso mesmo, gente. Aqui tá a nossa... Ó, eu tô virando ao contrário. Quê? Aqui tá a nossa passagem pra gente perder. Ó, galera, é isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, né? Ó, gente, aqui é o aeroporto. Tô, e a gente tá muito feliz. Eu acho que vai ser muito legal. Mami, pronto, gravei. Tá, e agora, mami? Ai, já tô ficando nervosa. É, cinco, falta quatro minutos, mami, pro avião chegar. Será que não é melhor a gente já ir indo aqui? Mas não tem avião, não. A hora que você chega lá na ponta, ele fala... O avião não está. Olha. Ah, tá bom. Tá, tá bom. Então, mami... Ai, que bom. Eu nem comi, sabe, Luluca? Eu tô morrendo de fome. Ainda bem que você me falou isso, mami. Eu estou preparada. Vem aqui comigo. Eu também preciso fazer xixi. Não, vem aqui, mami. Meu Deus do céu. Vem aqui, ó. Eu vim preparada, ó. Nossa, que lanchão. Você quer um? Eu quero um taco. É um taco. Então pode pegar aqui, mami. Cadê a menina? Deixa eu pegar. Aqui, ó. Pega lá um pra você. Lida, pegaram. Não, mami, você pegou tudo. Não, mami. Não, mami, você pegou tudo. Oh, não. Não é pra você pegar um só. Não é pra você comer tudo. Não, tudo bem. A gente divide o outro, ok? Não, mami, mas tem três. Um pra você, um pra mim e um se a miglinha quiser. Tá bom, miglinha. Tá bom? Eu quero comer. Pega de volta. Mami, você põe no chão. Mami, tá bom. Deixa eu pegar pra você. Ó, mami. É assim, ó. Você vai clicar e aí você vai colocar eat. Não, mami, não é pegar tudo. Isso, agora eat. Tá? Comer. Comer. Sabe o que é comer? Vou te gravar, mami. Gente, olha isso. A minha mãe. Tô filmando, tô filmando. Ó, galera. A minha mãe. Ela tá comendo tudo. Todos os tacos aqui. Pronto, galera. Agora ela aprendeu. Ela tá comendo um só. Ai, vou postar aqui nos stories agora, tá, mami? Tá bom. Postei aqui nos stories. Alô? Tem alguém me ligando. Alô? Oi, papi. Ah, você já tá em Paris esperando a gente? Ai, que duro. Ué, mas eu achei que duro. Ah, tá bom. Tá bom. Combinado, então. Tá, tá. Tamo indo já. Falta dois minutos só pra abrir o portão. Beijo. Fica com Deus. Ô, mami, você sabia que meu pai já tava lá? É, ele já tá. Lulu, que tal a gente ir fazer um vlog no banheiro? Porque tá muito apertada? Ah, então vamos, vamos, vamos. Bora lá, mami, então. Que eu também tô precisando usar. Eu acho que esse aqui é o de menino e esse aqui é o de menina, né, mami? É. Então, bora. Bora lá, gente. Ó, não tem fila. Gostei desse aeroporto, hein, mami? Eu vou nessa primeira cozinha aqui. Eu vou usar aqui, então. Peraí, gente. Deixa eu usar. Ai, meu Deus, com a porta aberta, gente. Deixa eu filmar aqui essa situação. Oi, gente, então. Eu tô aqui no banheiro. Olha aqui, mami. Oi, gente, eu tô aqui no banheiro. No aeroporto. Brincadeira. Ai, pronto. Já usei, galera. Ai, ai, tava apertada mesmo. Mami, já acabou? Acho que tá você, Lulu. Tô lavando a mão. Cadê você? Eu tô aqui. Mami, você tá com a porta aberta. Ai, não vem pra cá, não. Mami, você tá com a porta aberta. Menina doida. Mami, será que falta muito tempo pra gente ir? Será? Acho que não. Vamos lá. Lava a mão, essa mão podre aí. Já lavei, só que eu tenho tempo de secar, gente. Tudo bem. E agora? Agora que a gente já usou o banheiro, será que já dá pra embarcar? Ai, esse avião não chega nunca. Falta um minuto, mami. Tá bom, eu vou entrar no laudibip agora. Não, mas você não tem isso, mami. Você não tem. Tem que pagar. Tem que pagar. Ai, galera. Será que falta muito, mami? Tô nervosa. Eu tô pulando tudo aqui. Eu vou sentar. Vou sentar pra esperar, então, mami. Pera aí, Luluca. Não é assim. Não é assim. Falta um minuto. Ai, gente. Ai, mami. Mas eu já tô cansada de esperar. Não aguento mais esperar, mami. Sério. Será que vai demorar muito? Uh, faz um vlog aí pra gente ver como fica na câmera. Ai, gente. Eu tô cansada já de esperar. Galera, eu não aguento mais esperar aqui nesse avião. Tá demorando demais pra ele chegar. Já tô ficando desesperada aqui. Não chega nunca ainda. Como você fez aparecer a tela naquela hora da gravação? Ah, aqui, ó. Ai, que lindo. Gente, olha. Não chega nunca esse avião. Já tô ficando nervosa. Ai, gentilha. Gente, é muito fofa, né? Olha isso aqui, galera. Falou assim. Luna, 25 pontos, 19, 18. É sério, mami? É, vem, vem. Ai, fica na fila. Fica na fila, mami. Tá na fila? Então eu também vou ficar aqui na fila. Ó, tá embaixo. Embarque em 12, 10, 9... Última chamada. Última chamada para o voo. Qual que é o número do nosso voo, mami? É o TA-101. Ah, tá bom. Última chamada para o voo, TA-101. Chegou, Daniel! Chegou! Corre, corre, corre! Chegou, moca, grava tudo. Tô gravando, mami. Tô gravando. Galera, bora lá. Olha só, galera. Tô filmando. Ai, meu Deus do céu, mami. Entramos, galera. Mami, vai decolar daqui um minuto. Já procura o assento. É primeira classe? É, a gente pode ir na primeira classe? Não, tem que pagar quanto caro. A gente não tem. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá, mami, eu quero sentar. Tipo assim... Ai, mami, eu quero sentar na saída de emergência que tem mais espaço nas pernas. Eu acho que fica em cima da asa, filha. Fica aqui mesmo. Tá bom, então. Então tá ótimo. Pronto, quer sentar na janela? Quero, mami, posso? Pode. Eu vou filmar, então. Filma, Lulu. Galera, já estamos aqui no avião. Dá oi, mami. Oi, gente. Ó, vira pra cá pra dar oi. Peraí, como que eu viro? É, não vira. Tá bom, gente. Já estamos aqui no avião. Olha só que vista linda nessa janela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Muito legal, né, gente? Juro. Eu estou muito ansiosa pra chegar lá em Paris. Eu acho que vai ser muito incrível. E eu acho que a gente vai se divertir muito. A minha mãe tá ali, ó. Ela tá olhando vidradamente para algo que nós não sabemos o que é. Eu tenho medo, gente. Tenho medo de avião. Eu não posso olhar para os lados que me dá conta. Entendi. Galera, e nós estamos aqui, então. E o nosso avião vai decorar... Decorar? Vai decorar em 50 segundos. E minha mãe acabou de levantar da cadeira. Eu não sei o que essa doida tá indo fazer, galera. Mas... Peraí, Luluca. O que você tá indo fazer, mami? É aqui. É verdade. Eu fui ali. Deixa eu ver. Cadê eu? Cadê você, mami? Cadê você? Cadê? Meu Deus. Eu tô pelada. Eu vou sepentar a roupa. Mami, por que você ficou pensando? Eu vou experimentar essa roupa de aérea morta. Mami, vai decolar em 20 segundos. Senta, senta. Ai, gente. Nossa, que folgadona. Olha o jeito que ela sentou, galera. Acho que cada vez que senta, senta de um jeito. Olha aqui, então. Olha eu. Olha minhas perninhas. Mami, ó. Tô ansiosa. Meu novo avô me soja. Dá pra ver que eu tô ansiosa? Que minhas perninhas tão balangando aqui, mami, ó. Ó. Nossa, olha a pose que ela senta no avião. Ai, mami. Não voa, não decola nunca. Já tô ficando nervosa. Já, já fico ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Decola, avião, por favor. Você recebeu uma mensagem de quem, mami? Eu recebi uma mensagem também. Cadê? Aproveita, Lulu. Oh. Oi. Oi, mamãe. Mami, tá decolando. Meu Deus do céu. Não tem mais. Não vai mais pegar a internet, mami. Ai, gente. Ai, eu tô ficando nervosa. Ai, gente. Quem tá me mandando mensagem essas horas, mami? Chegou. Não, vai chegar daqui a pouco. Calma, mami. Que chegou, gente. Ai, eu já tô desesperada. Gente, se vocês quiserem acompanhar a nossa chegada em Paris, tudo que a gente vai fazer lá, deixem muitos likes nesse vídeo, que vai ficar pro próximo vídeo, a nossa chegada em Paris. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Luluca, eu acho que só antes de acabar você podia ir lá dar uma olhadinha no como é o banheiro do avião. O banheiro do avião, né? Ah, boa ideia. Eu vou lá ver, vou lá ver. Eu tô curiosa. Ai, eu também, gente. E... Deixa eu ver aqui. Ah, banheiro. Oh, nossa! Que banheiro, galera. Olha só isso. Uau, galera. Ah, fechou o olho. Ela até fechou o olho, gente. Fechou o olho pra usar a privada. Mami. Mami. Gente, então, se vocês quiserem ver a chegada delas em Paris, deixem muitos likes. Eu tô apaixonada nesse jogo. Fala sério. Gente, ele não é a coisa mais fofa. Cada detalhe. E essa personagem do Roblox é a coisa mais linda. Contem pra gente nos comentários se vocês querem que eu transforme a minha personagem do Roblox nesse jeito aqui. Se é que dá, né, Lula? Eu acho que dá. E eu tô encantada. Ela é muito linda. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau, tchau.